Forte tu és, é sorte Milhões e milhões Acindiram cadeias da morte Fizeste cair ao céu Do inimigo as chaves tomou Se tomou A nossa autoridade restaurou Jesus, o imensível Rei dos reis A sua majestade eu levarei Do inimigo as chaves tomou Se tomou A nossa autoridade restaurou Jesus, o imensível Rei dos reis A sua majestade eu levarei Tu és forte Forte Milhões e milhões Acindiram cadeias da morte Fizeste cair ao céu Aleluia Tu és forte Jesus Milhões e milhões Acindiram cadeias da morte Fizeste cair ao céu Forte tu és Não há forte como é o Senhor E rosa não há nenhuma como o nosso Deus Tentemos todos Aleluia Glória ao rei Forte tu és Do inimigo as chaves tomou Se tomou Se tomou Se tomou A nossa autoridade ele restaurou Jesus, o imensível Rei dos reis Na sua majestade eu levarei Na sua majestade eu levarei Tu és forte Forte Milhões e milhões Acindiram cadeias da morte Fizeste cair ao céu Aleluia Tu és forte Jesus Milhões e milhões Acindiram cadeias da morte Fizeste cair ao céu Forte tu és Do inimigo as chaves tomou